Oi, crianças da Depkids, a paz do Senhor! Hoje, Tia Creuza vem aqui pra ensinar a fazer um doce facinho, facinho. Adivinhem? Hum... Tchum, 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 tchum... Bolo de caneca! Então, vamos começar? Esses são os ingredientes, hein? Três colheres de farinha de trigo. Trigo, duas colheres de leite em pó, uma colher de açúcar e uma colher de fermento. Vamos dar uma mexida para misturar. Agora, vamos colocar três colheres de leite e uma colher e meia de manteiga. Ó, uma colher e meia. Vamos mexer até ficar bem homogênica. Olha que delícia! Olha a criançada! Ó! Que delícia! Agora, vamos levar ao micro-ondas por um minuto e meio. Vamos pôr aqui... E ligar! Vamos ver como ficou o nosso bolo de caneca? Olha! Prontinho! Eu vou colocar chocolate em pó na cobertura. Mas vocês usem a sua criatividade, o que vocês quiserem para colocar na cobertura. Olha como ficou delicioso, criança! Agora, vamos provar um pedaço? Ai... Maravilhoso! Maravilhoso! Então foi isso. Espero que todos vocês fazem, tá? Estou morrendo de saudade de vocês, minhas crianças lindas. Tenha um bom e lindo e abençoado lanche junto com seus pais. Tchau!